Olá pessoas, tudo certinho? Meu nome é Lúvia e hoje eu vou trazer pra vocês resenhas de produtos da dona Avon, sim! Os lançamentos da linha Colortrend, da coleção de edição limitada Delicious, então bora lá conferir! Então gente, já estou aqui com a pele preparada, tá? Tentei utilizar o máximo produtos da linha Colortrend, estou com os esmaltes também, o Melancia Sem Semente tem mais duas cores, tem um tom de lilásinho e um tom assim meio roxinho, né? Que também são dessa coleção, os esmaltes, se eu não me engano, são de edição limitada Os batons, acho que são os únicos que não são de edição limitada, tá gente? A paleta é e os esmaltes, acho que eles são limitada Voltando aqui pra pele, né? Passei esse hidratante aqui, creme facial hidratante da Bon Care, de vitamina E A base Glow Real, a cor que eu apliquei é 120 NQ Nas sobrancelhas, apliquei também o lápis de sobrancelhas da Colortrend Este daqui é o médio E agora vamos lá pros lançamentos, tá? Como eu já apliquei a base, e essa base ela tem uma cobertura assim que não me agrada muito Que ela tem um efeito, deixa eu botar o espelho um pouquinho aqui mais de frente Acho que não vai atrapalhar, pra eu poder ver aqui o que eu tô fazendo, né? Como eu já apliquei tempo a essa base, ela fica com aquele aspecto meio grudentinho, tá? Então eu já vou iniciar pelo batom e blush, tá? Porque senão eu tenho medo que depois vai secar muito e acaba manchando, estragando E vou botar a culpa no produto que não é bom, né gente? Então vamos tentar começar por essa parte Depois eu vou para a paletinha Então como eu estava falando, minha câmera aqui deu uma paradinha Esse aqui é o picolé de acerola Aí tem outras cores, eu adquiri só essa cor aqui, tá? Gente, lá na abertura de caixa eu mostrei pra vocês Aí tem disponível ainda o milkshake de cacau, mousse de morango e o açaí tropical, tá? Batom e blush delicious Meu Deus, o que que deu aqui? As letras são muito pequenininhas, gente, tô lendo aqui da revista Bocheças, textura cremosa, acabamento mate, acetinado e com cheirinho suave de pera Vamos ver se tem esse cheirinho de pera Lembra, lembra cheirinho de fruta mesmo É um cheiro gostoso, não é forte Gente, essa cor é linda, né? Ó, o aplicadorzinho dele é tipo os outros batons É... Delicious é dessa coleção Os batons que tem dessa... Dessa marca, né? Eu já tinha, como eu falei pra vocês, se eu não me engano Era maçã do amor, que era bem parecido com esse tom aqui, tá? Espero que não fique muito rosado Pede pra você dar duas pingadas, duas pintadas aqui na bochecha E vir espalhando ou com os dedos ou com a esponja Eu vou passar bem pouquinho, vou tentar passar bem menos que isso Porque como ele é uma cor mais escura, tenho medo que vai manchar aqui na minha bochecha Então, eu vou passar aqui e aqui Já vou vir com a minha esponja úmida E vou tentar já... Fazer que não fique marcado Eu tô vendo as pintas vermelhas Acho que dessa forma não vai dar muito certo E daí, se eu esfregar muito Eu acho que eu vou acabar tirando a base Ó, mas dá pra ver, acho que é a marcação, né? Esse tipo de produto, gente, a gente tem que tomar muito cuidado Porque é um produto que, pra marcar Não ficar bonito o efeito na pele, é dois toques Se eu aplicar na esponja e aplicar aqui, será que vai dar mais certo? Vou tentar Tá? Porque a gente tá aqui pra isso Um, dois Botei duas pontinhas aqui na esponja E vou tentar... Eita caramba! Vamos ver se vai dar certo Oremos Força na peruca Gente, essa esponja aqui é aquela esponja da Juliette de edição limitada Vocês acreditam que eu fui lavar ela? E ainda tá saindo o pigmento rosa da esponja Vocês têm noção disso? É, mas eu acho que desse jeito ficou menos pior, gente Menos pior é ótimo, né? Ó Aqui eu achei que ficou mais marcado E ainda consigo, parece, ver os dois pontinhos aqui Deixa eu passar mais um pouquinho aqui na esponja Pra tentar igualar esse lado Ó Mas desse jeito eu gostei mais, ó O que vocês acham? Ficou melhor? Só que tem que ser rápido, tá, gente? Que nem eu falei Essa base aqui, a cobertura dela Não é uma cobertura que eu gosto Eu acho ela muito grossa Mesmo sendo a Glow Na verdade a matte ainda é mais grossa ainda Essa aqui é uma cobertura um pouquinho mais leve Ó É, aplicando direto na esponja Porque, ó, vai marcar na esponja E você vem rapidinho dando batidinhas Aproveita ainda que tem uma certa umidade aqui no rosto Como não foi, sei lá, não foi passado pó Você consegue espalhar sem manchar Pode ver que desse lado ficou bem melhor do que esse que eu tinha Mas eu acho que eu consegui esfumar Sem que ficasse aparecendo os pontinhos, tá? Fica uma cor bacana Como eu tenho que esfumar muito pra não manchar Ela acaba não ficando muito forte Mas aparece Eu tô vendo aqui que, né, tem um blush aqui Mas ficou bonito, ficou bem coradinho Vou passar um pouquinho aqui Vou passar mais um pouquinho Aí eu vou passar aqui na minha No meu narizinho Só um taquinho, assim Só pra dar uma coradinha aqui Ai, que exagerei Pera aí Ó, gente Se vocês não cuidar Vai manchar, entendeu? Ó, tá vendo? Onde ele bate Que fica a marcação Tem que saber usar produto cremoso Produto líquido, assim Porque, ó Olha como já Ficou mais intenso aqui Que ele pegou mais Ó Mas ficou bacana Ficou um queimadinho do sol Vou puxar um pouquinho mais pra cá agora Ficou bem bacana Gostei Já vou aproveitar Que eu tô com O produto já vou passar com o batom E daí a gente vai pros olhos Pra testar a paleta Gente, ele é muito A textura é muito gostosa A boa duração que tem esse batom, tá? Mesmo sendo assim Mais cremosinho Ele tem uma duração muito boa Lindo Maravilhoso Picolé de acerola Agora vamos pra dona paletinha, tá? É aquela coisa Eu não estou com grandes expectativas Porque Paletas da Colo Train Vocês sabem como é que é, né? Sabe, né? Então assim, ó Ela vem com esse elastiquinho aqui Temos disponível Uma, duas, três, quatro, cinco, seis cores Que são essas aqui Tá? É o papaya Pêssego Morango Uva Coco E geladinho De fruta Tem algumas cores que são meio nada a ver, tá gente? Tem lote e validade Aqui, ó Na pontinha da paleta Isso é muito bacana É uma embalagem assim, ó Plastiquinho Com as sombras Elástico Cartonadinha Não tem espelho Então assim É uma paleta Pra dia a dia Prática Normalmente esse tipo de paleta Você vai usar o quê? Uma cor de cada vez Mas eu como sou exagerada Quero usar tudo já pra testar Pra ver como é que é A pigmentação dessas cores, tá? É... Não sei como que eu vou iniciar Essa maquiagem Mas eu vou De alguma forma Eu vou tentar, né? Montar aqui um look Eu não sei se vai combinar Muitas cores entre si Se vai dar certo Mas eu vou tentar, tá gente? Eu já tô toda colorida aqui mesmo Então vamos tentar ver Se vai ficar mais colorida ainda, né? Estou aqui com o pincel de sombras Da Dona Avon 201 De esfumar, tá? Ele está limpinho É... Vou começar pelas claras Pra depois ir pras escuras Porque eu quero usar Com esse único pincel Pra fazer, né? Aqui na minha pálpebra Eu tinha passado a base Será que eu passo mais um pouquinho? Porque normalmente Essas sombras da... Da color trend Elas são meio... Como é que eu posso dizer? É... Ó, gente Apliquei mais um pouquinho Da... Da base É... Glow Real Aqui na pálpebra Porque como eu falei Eu sei que essa paletinha aqui A gente sabe que Eu já não tô com grandes expectativas Color trend, né? Então espero que me supere Essas expectativas Vamos lá então O que que nós vamos fazer Nesse olho? Vou começar com a primeira Corzinha aqui, ó Essa cor aqui Que tá escrito que é o papaya Ele parece um dourado Meio alaranjado Uma cor diferenciada Ele tem um leve brilhinho, tá? Na verdade quase todas Tem um pouquinho Tem umas um pouquinho Mais de brilho Outras não Mas é uma proposta assim Bem adolescente Ela esfarela, né? Ó, bastante até Vou iniciar aqui Nesse cantinho aqui, ó Amarelinho, douradinho Nada demais Já vou fazer do outro lado aqui Que eu já passei a A A base, né? Normalmente esse tipo de sombra É bacana passar com Se eu concentrar Sem tirar muito o excesso Ela fica um pouco mais forte, ó A cor, né? Ó, sem eu ter batido Vou puxar um pouquinho Aqui pra cima É isso, ó Agora eu vou limpar Meu pincel aqui no paninho Vou vir agora Deixa eu pensar aqui Com esse tom ao lado Eu vou tentar fazer uma sequência Acho que vai dar mais certo O pêssego Que é essa corzinha aqui Nossa, gente Esfarela bastante Ó Eu vou tentar primeiro Dar uma concentradinha E depois eu dou uma esfumada Que é mais fácil Vou subir um pouco Lá em cima, né? Os pálpebras caídas Aí Ó Linda a cor Muito bonita Mas esses Esfarela tudo aí Tá complicado Vamos para a cor agora Com mais brilho Que é a Morango Esta daqui Então tá, né? Morango Vou limpar aqui meu pincel Tirar um pouco o excesso As mais brilhosas Elas não Não esfarelam tanto Esfarelam, mas não tanto Ó Já vi Coladinho aqui no outro Um brilho bem bonito, né gente? Ó Gostei Deixa eu pegar Essa é bem pigmentada Não precisa de muita sombra Porque como ela tem mais brilho Ela concentrada Ela fica bem mais, né? Ó Ela aparece mais Eu devia ter deixado Essa na ponta, né? Eu acho que essa outra aqui De Uva Ela é Bem, vamos tentar Vamos ver, né? Aí temos a Uva Que é esse tom aqui Que é para ser mais mate, né? Com menos brilho Vou fazer no canto Agora eu percebi Que eu nem me peguei o pincel Já peguei com o que tinha nele Não tem problema Ó Apliquei primeiro Deixa eu concentrar bem Para depois ir esfumando Ó Mas você pode perceber Que conforme você vai esfumando Ela vai abrindo mais a cor Ele não fica tão intenso, né? E por ser a mate Eu percebi Que ela não é também Tão pigmentada, ó É uma cor bem suave Umas coisas bem quentes Assim É bem adolescente, né, gente? É feio? Não, é feio É bonito É uma cor assim Para quem gosta de Iniciar no mundo da maquiagem Que tem uma paleta com cores E gosta de uma coisa Não muito forte Muito marcada Tá lindo, gente? Ó Muito bem Agora nós temos mais duas cores Como que vou fazer? Vou aplicar Aplicar é ótimo, né? Vou aplicar Coco É isso? Geladinho de fruta Tá Não sei se tá certo isso Mas se é pra ser na sequência Esse aqui é o coco Que é esse azul E o outro é o geladinho de fruta É isso? Tá, né? Eu tô pensando aqui Já que tá bem colorido o negócio Podemos fazer o seguinte Vou vir com esse pincel aqui, ó Do Avon também Não tem mais nem numeração Mas é aquele que tem a escovinha Para aplicar Delinear Para aplicar A pastinha de sobrancelha, né? Vou vir com esse tom de Verde azulado Vou Aplicar mais no início Aqui, ó Peraí Ó, vou fazer a mesma coisa Do outro lado E agora Vou limpar E vou vir com Geladinho de fruta Gente, esse marrom Não tem nada a ver com geladinho de fruta Mas tudo bem Geladinho de fruta Com esse mesmo pincel E vou preencher E vou preencher aqui Ó Vou emendar Fazer meio a meio Entendeu? Aí aqui em cima Eu vou vir novamente Com esse geladinho De fruta E vou fazer só uma marcaçãozinha aqui Só para dar uma Escurecida nesse canto Que eu sou dessas, né? Gosto disso Só até no meio Aqui assim, ó Mesma coisa do outro lado Bem diferente, né, gente? Super diferente Agora Eu vou vir com a minha Máscara de cílios Gravity Free Ó, essa make Usando as cores Dessa paletinha O que vocês acharam? Aqui, ó Caiu um pouquinho Aqui desse Azul esverdeadinho Aqui, ó Mas é bem pouca coisa Depois com um pincelzinho Aquele pincel leque Só dá uma varridinha Também o que é interessante Que nem nessa minha base Que ela acaba grudando Para não manchar É passar o pó Né? E daí Passar uma quantidade de pó Depois também Só vim varrendo Para tirar o excesso Que também ajuda Para não fazer essa Pequena lambança, né, gente? Ó Ficou assim Vou passar máscara Essa aqui também é nova Lançamento da Coleção passada É, vamos dizer que é, né? Gravity Free Máscara de volumes Efeito cílios leque Vou passar aqui Nos meus cílios E volto para dar As considerações finais Gente, voltei aqui Para dar as considerações, tá? Então vamos voltar A falar desses produtinhos, tá? Vamos lá para o blush E batom delicious Lip e cheek color Esse tipo daqui Como eu já falei É o picolé de acerola Tem disponível mais Três cores São quatro cores Novas ao total, tá? É um batom que já tinha De outras coleções Só que essa aqui São as cores novas, né? É, preço promocional De lançamento deles Está R$16,99 cada um É um preço bacana Vem quantos ml aqui? 4 ml É um batomzinho gostoso De usar, tá? Eu achei que ele acaba rápido Porque eu gostei muito Do meu outro Eu usei bastante E logo terminou Mas como ele tem Uma função 2 em 1 Que é blush e batom Tá valendo a pena Aí vem a questão Do blush Como eu falei para vocês Agora não estou vendo Mais marcação Mas vocês viram Que eu utilizei Da esponja úmida Aplicando na esponja Para vir na pele Porque como eu Também tem essa questão Da base, tá gente? Essa base que eu estou usando É uma base Que não me agrada É a Glow Real É a Glow Real Tanto a Glow Real Quanto a Mate Que é mais seca ainda Que eu já falei para vocês E olha que eu passei Bastante hidratante, né? São bases Que tem uma textura Muito mais grossa Então para mim Conforme você quer espalhar Se você não souber espalhar direito Vai manchar E não vai ficar bonito o acabamento Então eu usei Da esponjinha úmida Para vir dando batidinhas E poder tirar essa marcação E ficar um efeito bonito De blush Não ficou muito forte Porque como eu tive que espalhar Bem para não manchar Ele ficou um efeito Bem suave Passei aqui, ó Então está bem bacana Eu acho que está super válido Mas tem que saber Passar com o blush Senão você não vai gostar Do resultado final, tá? Como o batom Ficou muito bonito Ó Linda essa cor Maravilhosa Então o preço Como eu falei Para se posicionar R$16,99 Para efeito 2 em 1 Está valendo a pena, tá? É bacana Como sempre Eu falo para vocês Comprar produtos Na promoção Que está valendo mais a pena Sabe? Uma liquida Uma promoção E vamos para a paletinha Tá? Pois então, né? Paleta color trend Essa daqui Está aqui na outra página Peraí, deixa eu achar Aqui na campanha Essa campanha que eu estou olhando É a campanha que está valendo Aqui na minha região Que é a campanha 17 É... Fresh e Fruit Paleta de sombras São seis cores Vem 4,2 gramas Vem bastante sombra até É... Aqui eu usei todas as cores Da paleta Para montar Esse look aqui É... Apliquei a base E daí eu vim com a sombra Então vocês viram Eu esfumei Então ela é uma paleta Até que deu uma cor assim Eu achei bem bacana Consegui esfumar uma cor com a outra Só que quanto mais você for esfumando Mais ela vai perdendo essa intensidade Só que eu não quero deixar marcado Então eu vou ter que esfumar Não vou conseguir deixar ali Aquela divisão das cores Se eu quero usar várias cores, né? Então talvez você usando só uma cor Ela vai ficar mais concentrada E vai ter mais potência Então Também Nesse quesito é válida Como eu falei Color Trend, gente É lançamento É linha Que você está iniciando Que você quer começar Usar uma maquiagem Ou linha adolescente É uma coisa mais, né? Ó Vocês podem ver, né? É uma coisa mais É... Mais básica Vamos dizer assim Básico no sentido adolescente Né, gente? Ó Tem cores Então assim Se você já gosta Desse tipo de paleta Vale a pena, tá? Confesso que eu achei Que ela era maior, tá, gente? O preço promocional dela Está R$ 27,99 Fora da promoção R$ 35,99 Aí vai de você Se você gostou Do efeito dessa paleta Se você gostou das cores Se valeria a pena Ter esse tipo de paleta, tá? Assim, ó Essa própria cor de tom Que eu usei aqui embaixo Na linha d'água Dá super tranquilo Pra usar na sobrancelha Eu devia ter feito Esse efeito aqui, ó Em vez de ter usado lápis Porque dá Esse tom aqui É um tom bem assim Vamos usar ali O termo universal Que não é o certo Mas vamos lá Ó Dá pra usar como Sobrancelha É... As sombras Como eu falei É mais bacana Pra concentrar ela Você usar ela Por unidade Não fazer tanta mistura Porque você vai ter que esfumar E ela vai perder Um pouco da intensidade Mas fica bonito Não fica feio Fica bonito Fica até mais Eu achei Ficou mais intenso Do que aquelas paletinhas Que eles lançaram Aqueles cestetos Lembram das edições Lá do Dia das Mães Tá bem mais intenso Que aquilo Então tem mais cor Do que aquelas paletas Tá valendo mais a pena E essa aqui é mais barata Que aquelas paletas Então assim Se for analisar por isso Né, gente Essa aqui tá valendo mais a pena Nossa Melhorou bastante a qualidade Essa paletinha Tá me lembrando Uma outra paleta Que eles lançaram Que era uma versão quadradinha Não sei se vocês vão lembrar Eu também cheguei a testar Aqui no canal Deve ter vídeo Se eu achar Eu vou colocar aqui Nos cards pra vocês É Que ela era quadradinha Assim também Da Colortrend Aquela era ruim Gente Ela era dura Sombra Aquela não pigmentava Tipo Mesmo com um pincel Ela vinha um pincelzinho Junto Acho que vocês vão lembrar É bem parecida As cores daquela paleta Aquela paleta Era muito ruim Muito ruim Joguei fora Não tive nem coragem De dar pra alguém aquilo Ela era muito ruim Essas aqui não São bem macias Vocês viram Sai bastante Ela esfarela Bastante Mas as outras paletas Ser no canto No canto do olho Então acabou Que caiu E aqui em cima Também não caiu Tanto Porque eu tinha passado A base Então ela concentrou Ela grudou melhor Então tem tudo isso Né gente Vocês tem que Ver toda essa questão Talvez se vocês passarem Um corretivo aqui E vim com a sombra Não vai cair tanto Então tem tudo isso Pra rever Né Gostei da paleta Melhorou muito A qualidade Eu acho que essa aqui Eu posso dizer Que tá aprovada Tá Como eu falei Não é o estilo De paleta Que eu gosto Mas ela é boa Não vou negar Meu bem melhor Que as outras Que eles já lançaram Da Colortrend Se eu sou sincero em dizer Então assim Tem uma pigmentação Muito boa Comparada com qualquer Outra paleta Que eles já tiveram Então acho que Valeu super a pena Tá Eu indico Acho bacana Como eu falei Não é meu estilo Mas é muito bonita Aconselho usar Sombras individuais Que vai ficar Um efeito mais bonito E daí Pra concentrar Pra aparecer o brilho Você vem ali Com o dedinho Né Aquela clássica Você vem dando Batidinhas com o dedinho Que vai concentrar E o brilho Vai aparecer melhor Se você quiser esse efeito Tá gente Então assim São produtos muito bons Super indico A Avon tá Como eu falei Já vários vídeos Tá arrasando Tá vindo com umas coisas Um pouco mais decente Né gente Que vocês lembram Lá no comecinho Como que era E agora Como que já evoluiu Levou um certo tempo Mas eu tô percebendo Que tá valendo a pena Tá tendo produtos muito bons Então considero aprovados Produtos muito aprovados Muito bons Gostei O que vocês acharam Desse efeito Da make Das sombras Vocês comprariam Esse tipo de paleta Esse batom blush O que vocês acharam Do resultado final Coloque lá nos comentários Tá Espero muito Que tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no meu canal Tá bom Um super beijo E até mais Tchau tchau